E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. A gente está aqui nessa linda lavoura de pimentão Heloisa. E a gente vai falar um pouquinho para vocês aí. A gente vai falar a respeito das bactérias. Bora para o vídeo. Pimentão Heloisa, um lindo pimentão, fruto bem graúdo. Uma qualidade muito boa de fruto no mercado. Mas a gente vai falar um pouquinho a respeito disso daqui. Que é as bactérias. Provocado por umidade e também pelo calor. O que fazer quando chegar numa situação assim? Lembrando que você vai precisar usar um produto mais agressivo. As vezes a gente passa o cobre azul. A gente passa outros produtos. Mas não resolve. Perceba que olhando dessa forma. A maioria das pessoas fala que essas bactérias já morreram. Mas essa bactérias ainda estão vivas. Olhando assim. Vocês vão ver. Que ela está seca. Porém, se você virar do outro lado da folha. Você vai perceber esses pontinhos úmidos. Esses pontinhos úmidos. Significa que elas estão vivas. Quando você vira a folha, está tudo seco. Mas não significa que elas estão mortas. Do outro lado, você vê elas úmidas. Isso é sinal que elas estão vivas. Quando chega nesse ponto aqui. É a hora de você usar um produto mais agressivo. Ó. Assim. Olhando assim. Está tudo seco. Virou a folha. Cheio de pontinho úmido. Sinal que elas estão todas vivas. Mesmo essas aqui. Que secaram. Estouraram. Você vai vir aqui ó. Em volta. Vai estar essa pequena umidade. Porque elas estão desenvolvendo. Olha aí ó. Isso. É um ponto crítico. Porque. Ela só tem. A desenvolver. E ela desenvolvendo. Ela vai passando. De um pé. Para outro pé. Essa folha. Essa folha. Que praticamente. Mostra. Que ela. Está controlada. Ó. Está cheio de pontinho. Úmido. Esses pontinhos úmidos. Como mostra. Aqui. Aqui. Significa. Que elas estão. Viva. E desenvolvendo. O que fazer. Nessa hora. Bactéria. Agora. Vai chegar. Aquela época. Que. Vai ter. A umidade. Durante a noite. E o sol. Quente. É uma época. Que. Vai desenvolver. Essa bactéria. Quando chega. Nesse período. Numa situação. Assim. Que você. Tem que fazer. E é uma coisa. Que dá. Um grande resultado. É o cobre. Vermelho. Junto. Com. O ditano. Para a bactéria. Não tem igual. É um. Dos melhores. Produtos. Observe. Que isso aqui. É uma. Repranta. Uma repranta. Que você. Vai olhar. E vai ver. Que ela. Está. Todinha. Úmida. Para o lado. De trás. Da folha. Desse lado. Está seco. Mas. Desse lado. Está. Úmido. Isso. Daqui. São. Exatamente. Agora. Três e meia. Da tarde. O sol. Quente. Foi hoje. Se você. Chegar. Na parte. De manhãzinha. Você. Fazer. Isso daqui. Vocês vão ver. O quanto. Que ela. Se manifestou. Cobre azul. Foi passado. Vários. Produtos. Passados. E. Continua. Viva. O cobre. Vermelho. Vai. Eliminar. Essa bactéria. Porém. Essas folhas. Já. Danificada. Pelo cobre. Pelo. A bactéria. A hora. Que você. Bater. O cobre. Vermelho. Ela. Vai. Secar. Todinha. Essa bactéria. Pro lado. De drento. E pro lado. De fora. E. Essas folhas. Vão. Amarelar. E. Vão. Cair. Porém. Novos. Broto. Vão. Surgir. Tem. Vários. Produtos. No mercado. E. O que. Sempre. Deu. Mais. Resultado. A vida. Inteira. Pra gente. Foi. O cobre. Vermelho. O porquê. Que. Essas. Bactérias. Apareceram. Todos. Esses. Dias. Estava. Chovendo. Quando. Ela. Chove. Essas. Bactérias. Não. Se. Manifesta. Porém. A hora. Que. Abrir. O sol. É. Aí. Que. Elas. Manifesta. Olhando. Assim. Mais. Uma. Vez. Você. Vê. Essa. Bactéria. Seca. Desse. Outro. Lado. Elas. Estão. Úmida. Vocês. Devem. Prestar. Muita. Atenção. Porque. A gente. Sempre. Olha. Desse. Jeito. E. A gente. Fala. Essa. Bactéria. Tá. Seca. É. Desse. Modo. Que. Muitas. Pessoas. Olha. A. Bactéria. Somente. Assim. Mas. Se. Você. Virar. Ela. Você. Vai. Ver. Essa. Umidade. Se. Agora. Que. São. Três. E. Pouco. Da. Manhã. Da. Tarde. Tem. Essa. Umidade. Imagine. Amanhecer. Aí. Vocês. Vão. Ver. O. Quanto. Que. Essa. Bactéria. Se. Alastrou. Os. Frutos. Estão. Desenvolvendo. Bem. É. Um. Pimentão. Muito. Bonito. Um. Pimentão. Graúdo. Um. Pimentão. De. Qualidade. Rápido. Porém. Na minha opinião. O Dara. Carrega. Mais. E. Desenvolve. Muito. Que. O. Eloisa. Mas. É. Um. Produto. Muito. Bom. É. Um. Produto. De. Primeira. É. Um. Produto. Super. Bem. Recomendado. A. Gente. Quis. Falar. Um. Pouquinho. A. Respeito. Dessas. Bactérias. Porque. É. 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 A lavoura está verde. A lavoura está bonita. É. É. Apenas em algum ponto. Que tem algum pé. Mas. Se não tomar cuidado. Isso. Se alastra. Rapidamente. Então. Chegou a hora. De. Passar o cobre. Vermelho. Não. Pode. Esperar. Mais. Porque. Pode. Dar. Prejuízo. Na lavoura. Mas. É. Isso aí. Pessoal. A gente. Quis. Fazer. Mais um. Vídeo. Para vocês. Aí. Falando. Mostrando. Explicando. Um. Pouquinho. Para vocês. Sobre. Essas. Bactérias. A gente. Pede. A vocês. Que. Qualquer dúvida. Vocês. Deixem. Nos comentários. E. Um. Grande abraço. Fiquem com Deus. E. Até. O próximo. Vídeo.